Olá, pessoal! Hoje trazemos uma notícia sobre o ator Juliano Casarré, de 42 anos, e sua esposa Letícia Casarré, de 39, que estão prestes a se tornar pais novamente, esperando o sexto filho. No entanto, o anúncio dessa gravidez gerou algumas críticas e comentários nas redes sociais, levando Juliano a se pronunciar em seu Instagram. Ele fez questão de responder a comentários que questionavam o poder aquisitivo da família para ter mais filhos, insinuavam que cada filho tinha uma babá e até mesmo sugeriam uma relação entre o aumento populacional e a crise climática. Juliano Casarré não deixou essas críticas sem resposta e destacou algumas questões importantes. Ele argumentou que esses comentários refletem um declínio moral no Ocidente e que o primeiro deles era eugenista, o segundo era baseado em informações incorretas sobre sua família, e o terceiro estava enraizado em uma narrativa apocalíptica. Juliano questionou a ideia de que o mundo está acabando e defendeu o direito de escolha de ter uma família maior. Vale mencionar que Juliano e Letícia seguem uma abordagem de contracepção que não envolve métodos contraceptivos tradicionais, devido às suas crenças religiosas, optando pela tabelinha. No entanto, ele ressaltou que a eficácia desse método pode variar de acordo com o estilo de vida e o nível de estresse da mulher. Essa história destaca a importância de respeitar as escolhas pessoais das pessoas e levanta questões sobre o julgamento público em relação ao tamanho das famílias. Cada família é única, e as decisões relacionadas à procriação são altamente pessoais. Vamos continuar acompanhando as notícias e desejamos a Juliano e Letícia Casarré tudo de melhor com a chegada do seu sexto filho. Fiquem ligados para mais atualizações.